A 34ª Taça Brasil de Clubes em Guaraniassu, no Paraná, foi um sucesso. As máquinas do Brasil duelaram durante dois dias e meio, ponto a ponto, em busca do título. E quem levantou a taça e garantiu vaga para Libertadores na Argentina em novembro, foi a equipe de Chapecó. Uma por uma, Roberto tem que matar, se matar, ainda tem uma, o Gugu, pode ser a última bola do jogo. Vamos ver, Roberto joga, não sei se vai passar, acabou! Acabou o Spock! É, e vitória, né, da equipe de Chapecó ali, levantando o título de é campeão da 33ª, 34ª Taça Brasil de Clubes. Parabéns, Chapecó fazendo a festa aqui em Guaraniassu, parabéns Guaraniassu, olha o respeito dos colegas, a torcida também. Que maravilha, que coisa linda, que respeito! Arrepiou aqui, Spock, a torcida batendo palma, hein, arrepiou tudo, que coisa linda! Acabou o jogo, acabou a discussão! Acabou o jogo, acabou a rivalidade, é isso aí, Chapecó campeão! Coisa linda! Pode comemorar! Comemora aí, Chapecó! Na primeira fase, Chapecó se classificou em segundo no grupo 1 e disputou os mata-mata contra a equipe de Pequiri da cidade de São Paulo. Vencendo os confrontos do trio pelo placar de 12 a 5 e na individual pelo placar de 12 a 9, garantindo a classificação entre os oito melhores da competição. Na terceira fase, Chapecó e Braço do Norte se enfrentaram no clássico catarinense, que foi uma grande disputa, um enfrentamento de gigantes. No trio, Chapecó venceu pelo placar de 15 a 2, no individual, a equipe de Braço do Norte venceu 15 a 11 e a vaga para a final foi decidida na dupla. Chapecó venceu pelo placar de 15 a 6, garantindo a vaga na final, numa partida de muitas emoções. Confira! Chapecó venceu pelo porcoo na final, numa parte daäftiga pela 1 efe. Se inscreva no canal A final também foi emocionante Chapecó e Guaraniassu, time da casa, fizeram com que o torcedor que estava ao redor da cancha E acompanhando de casa pelo celular ou na TV pela Gerencite TV Por muitas vezes aplaudissem de pé as belas jogadas Na decisão, Chapecó foi pra cima e venceu os dois primeiros confrontos No trio, 15x7 e no individual, 15x13 Num jogaço entre Gugu e Robertinho Pode comemorar Vamos lá, Spock, vamos entrevistar aqui a equipe de Chapecó Bernardes chega aqui, primeira palavrinha é sua Fala pra nós aí, mais um título pra Chapecó Que gosto tem esse título, hein Bernardes? Boa tarde, boa tarde a todos vocês Eu quero primeiramente agradecer a torcida de Chapecó e região Que tem torcido tanto por nós E esse eu acho que é o primeiro título da Taça Brasil De todos esses atletas E é muito importante Nós queremos agradecer também nossos patrocinadores O SICOB e a Prefeitura Municipal Por todo o suporte que tem dado pra nós Dessas competições Obrigado, Bernardes Quero falar aqui com a gurizada Garcia, dá uma palavrinha aqui pra nós Primeiro título brasileiro Ou tu tem por outra equipe algum título? Fala pra nós aí Fala, Puka, fala, Spock Parabéns, né? De clube é o primeiro É o primeiro Eu já ganhei duas de seleção Mas de clube é o primeiro Tava faltando esse título ali na minha história da Bocha E agora só temos que comemorar Grande, Garcia Parabéns, Garcia Gugu, chega aí, Gugu Primeiro título de Taça Brasil, Lenda Primeiro título de Taça Brasil É isso mesmo E aí, Puka? Que loucura, né? Tinha ganhado individual dois anos Dupla ganhado e trio ganhado E de equipe nada, né, Galo? Sofrimento, né? Foi no detalhe aí Quarta no campeonato aí Onde estavam todas as lendas Máquina aí E graças a Deus Deu certo Conseguimos ser campeão aí pro Chapecó E nós merecemos, né? Um time que investe em ganhar, né? Parabéns, Chapecó A Gerençai de TV E o Foco no Lance Parabenizam Toda a equipe de Chapecó Pelo título De campeão Da 34ª Taça Brasil De clubes Evento oficial Da CBBB E agradecem também As 16 equipes Pela participação Também parabenizamos Os dois terceiros lugares Que ficaram com Rio Branco De Garibaldi Do Rio Grande do Sul E Braço do Norte De Santa Catarina E também o vice-campeão Guaraniassu Do Paraná Se encontramos No ano que vem Vai pegar fogo No parquinho Mais uma vez Bocha na veia Emoção até o fim Do Rio Grande do Sul